A Tervana e a Vitória tem outras informações ao vivo sobre a pandemia aqui no Distrito Federal. Viver, eu estive três dias fora, em Minas Gerais, onde a situação também não está nada boa. Tive que ir lá ver meu pai, que tem outros problemas de saúde. Mas peço que você atualize a mim e as pessoas de casa como está o caminhar da pandemia aqui no Distrito Federal. Boa noite. Olá, Felipe. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo. Não está fácil de jeito nenhum. Bom, durante toda essa semana a gente noticiou aí a crise de saúde causada pela pandemia aqui no Distrito Federal. Mas com a chegada aí do fim de semana a gente fica naquela expectativa de boas notícias pra semana que vem. Pelo menos é o que a gente espera e pede tanto a Deus. Olha só, hoje o governador Ibanez Rocha, ele esteve no Parque da Cidade, fez uma visita ali a obras no Parque da Cidade. Também esteve ali no posto de vacinação Drive-Thru contra a Covid-19. Diz que a taxa de transmissão da doença aqui no Distrito Federal está em queda. Também falou aí sobre o andamento de obras pra hospitais de campanha. E disse que deve receber na próxima semana entre 70 e 80 mil doses de vacinas vindas do Ministério da Saúde. E que se realmente esse lote chegar aqui ao Distrito Federal, a ideia é já incluir na lista de vacinação pessoas a partir dos 70 anos. O governador também falou de outros grupos que ele pode acabar incluindo aí a partir da semana que vem. Vamos acompanhar. Eu quero também a partir da próxima semana, e é um pleito justo que tem sido feito pelos profissionais de saúde da área privada, os odontólogos e os farmacêuticos que trabalham em laboratórios. Então eu vou destinar um percentual dessas vacinas, pedir ao secretário que verificasse junto a esses conselhos quantas pessoas são. Mas eu quero destinar entre 5% e 10% das vacinas que chegarem pra esse grupo prioritário também que presta um grande serviço à sociedade. Nós estamos trabalhando aí até sexta-feira com a assinatura de 3 hospitais acoplados, que serão contratados pelo BRB, pelo Instituto BRB, e tanto com a licitação na rua também dos hospitais de campanha, esses 3 hospitais de campanha. Ontem nós diminuímos o índice de transmissão pra 0,99 e eu tô aguardando a taxa de hoje pra saber se continua descendo. Isso nos traz uma perspectiva muito boa no sentido de diminuir a quantidade de internações. Muito bem. Segundo a Secretaria de Saúde, o primeiro desses hospitais acoplados será montado em Samambaia. Os outros dois estão previstos pra Planaltina, onde chegou a faltar oxigênio hoje durante a tarde, e Paranoá. Cada um deles vai ter até 100 leitos com suporte de ventilação mecânica. O governador também disse, você ouviu, que a taxa de transmissão da Covid-19 aqui no Distrito Federal está em 0,99. Isso significa o seguinte, que cada 100 pessoas contaminadas com o vírus transmitem a doença pra outras 99. É ligeiramente uma pandemia em queda. Ibanez afirma que a taxa de transmissão tá caindo graças às medidas de isolamento. E que se continuar assim, o comércio poderá abrir semana que vem em meio turno. Vamos ouvir. A gente tem uma perspectiva de retornar na próxima semana, nem que seja com uma carga horária menor, pra que a gente tenha pelo menos um turno de funcionamento, colocando as pessoas novamente pra trabalhar. Com toda a fiscalização necessária, nós sabemos da responsabilidade do comércio, nós sabemos da responsabilidade do shopping center. Todos eles trabalham com muita segurança. Agora nós vamos avaliar primeiro os números, vamos nos reunir com a Secretaria de Saúde, com a Codeplan, com todos os técnicos pra saber a segurança dessa reabertura.